Segura, calma a emoção Cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela, completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que passa, descislando na favela É foda, eu me apeguei nessa perversa Que passa, descislando na favela Nas em casa dela Segura, calma a emoção Cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela, completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que passa, descislando na favela É foda, eu me apeguei nessa perversa Que passa, descislando na favela Nas em casa dela Eu me apeguei nessa perversa Eu me apeguei nessa perversa Obrigado.